O vice-presidente Hamilton Mourão tentou minimizar o pedido da Procuradoria-Geral da República. Todos os presidentes da República, se você for analisar, sofreram algum tipo de acusação. O próprio presidente Temer passou um tempo sendo acusado das mais diversas coisas em processos. Partindo do então Procurador-Geral da República, que era o doutor Janot, tem que aguardar os desdobramentos disso aí. Mourão se referia ao ex-procurador da República, Rodrigo Janot, que apresentou duas denúncias contra o então presidente Michel Temer. A Câmara dos Deputados negou o pedido de andamento do processo enquanto ele estava na presidência. Atualmente, um dos processos continua em andamento. No outro, Temer foi absolvido em maio desse ano. O Ministério Público está recorrendo. Apesar de a denúncia envolver o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga disse que não cabia a ele comentar. Preferiu responder com elogios à atuação do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão aí de aspectos que envolvem o presidente da República não é atribuição do ministro, mas, na minha opinião, o presidente da República, o que ele tem feito é trabalhar fortemente pelo povo brasileiro. Em relação à saúde pública, está aí a campanha de vacinação, que se quer construir narrativas de diversas ordens, mas o povo brasileiro já reconhece que é um absoluto sucesso. Na CPI da Covid, onde as denúncias vieram a público, senadores da oposição avaliam que o pedido de abertura do inquérito na área criminal vai aumentar a pressão política sobre o presidente Jair Bolsonaro. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, considera que houve omissão do presidente Bolsonaro. Ele teve conhecimento de um fato criminoso, potencialmente criminoso, e não tomou providências. Isso é muito grave, mas ainda quando a gente está falando de vidas dos brasileiros. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, vice-presidente da CPI, diz que a decisão da Procuradoria fortalece o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. É mais um sinal que nós estamos, nessa CPI, caminhando no rumo do aprofundamento das investigações sobre quais foram as causas de ações e omissões que agravaram a pandemia no país e no desvendamento de um enorme esquema de corrupção existente, sobretudo no Ministério da Saúde. O que a CPI ainda investiga e aprofundará as investigações é a ocorrência de outros crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa.